Estamos rodeados pela floresta e pelas colinas de Spielberg, na Áustria. São só duas horas até Viena, e é um cenário incrível para a corrida de hoje que está prestes a começar. Spielberg é uma das voltas mais curtas do calendário da Fórmula 2. Apenas 10 curvas, 7 para a direita e 3 para a esquerda. Atenção para a zona ascendente, que leva à curva 3, que representa um dos melhores pontos de ultrapassagem. Também à curva 4, logo depois, e além da próxima, que nos traz de volta à curva 1. Aqui estão as posições iniciais para a corrida. Carvalho se alinha na pole, e o Liam Lawson fecha a linha da frente. Analisando o resto do grid, nós temos... Williams, o Vips, o Théo Porcher e Isato. Hongir, Novalac, Hughes, Ayumu e o Assa. Drogovich, Duhan, Amaury Cordil, Marcus Armstrong. Fittipaldi, Sargent, Uverskur e Gerrhan Daruvala. Caldwell, Vesti, Calderon e Ralph Boschum completam o grid. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Não estou sozinho esperando pela corrida de hoje. Meu amigo e ex-campeão da GP2, David Valsec, está aqui ao meu lado e já está ansioso pelo início da prova. Tudo bem com você, David? Olá, Alex. Eu estou ótimo, obrigado. E realmente eu estou muito empolgado com a largada. Eu tenho a sensação de que a prova de hoje vai ser especial. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. E agora eu estou muito empolgando. E agora eu estou muito empolgando. E agora eu estou muito empolgando. Vamos lá. 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 Foi a volta mais rápida da corrida. Continue assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe. Resultado de muito trabalho duro. A Dems é a vencedora de hoje. Vamos lá. Depois dessa etapa do campeonato mundial. Voltas, voltas, voltas e voltas, voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima etapa para ver quem sairá vencedor. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.